Olá, olá, olá! Então, a pedidos, nós vamos trabalhar um pouquinho com o Torso Twist. Esse movimento super legal que é usado tanto no estilo Fatin's Bell Dance, quanto no Fusion. Eu gosto de partir da postura, ângulo de performance, do Fatin's Bell Dance Style. Então, mantém o abdômen, o quadril, o abdômen engajado, quadril no ângulo de performance, tronco para frente, joelho relaxado e ombro para baixo e para trás. Então, com a mão aqui no quadril, nós vamos tirar o nosso tronco para a direita, ou seja, o ombro direito vem para trás e esquerdo para frente. Esse é o momento crucial para segurar o nosso quadril, não deixar ele vir junto, ok? Então, normal, torci, tentando levar o centro do meu tronco para o lado direito. Daqui, nós podemos fazer de duas formas. Alongar o tronco, pensando em subir as costelas. Ou, levar um pouquinho para a esquerda, deixa o movimento um pouco mais fluido. Daqui, eu vou alongar. Nesse ponto, eu vou levar o meu centro para a esquerda. e relaxar, para voltar para o centro. De ladinho, ângulo, direita para a direita, alonguei, vou virar para a esquerda. Voltei para o centro, relaxando. E normalmente, a gente faz esse movimento com o braço mais alto. Deixa eu afastar aqui. Então, braço na tela dos ombros, tirei meu tronco para a direita. Nota que o meu braço esquerdo subiu um pouquinho, alonguei o meu tronco, vou girar para a esquerda, relaxando o braço esquerdo e subindo um pouquinho direito. E volta. Dentro do Fusion, vocês podem acrescentar, por exemplo, o cambre, fazer um movimento grande, fazer para o outro lado, que é bem bacana também. E dentro do UTS, a gente vai deixar ele um pouquinho mais reto, né? Fechando um pouquinho mais firme. Fechando aqui os ombros, né? Fechando o ombro por baixo para trás. E esse movimento fica bem lindo. Pronto. É isso. Depois vocês me contem se a dica funcionou para vocês. Qualquer coisa, pode me chamar por mensagem aqui na DM.